Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, essa aqui é uma notícia sobre a Sony É o seguinte, agora foi oficial, eu tinha ouvido, tinha uns dois dias Mas achei que era rumor, o site que eu vi não é muito confiável Assim, eu trago aqui informações desse site, mas só eles são focados em rumor Em relação a eles iriam rumor e fazer view e clickbait, sacou? Mas essa agora parece que é a realidade, tô vendo aqui no site, no outro site aqui Que esse aqui é confiável, é o seguinte, Sony está sofrendo com problemas Na fabricação do processador do PS5, a fonte é a Bloomberg Quer dizer, então não tem como ser caô, não tem como ser mentira, nada disso É o seguinte, a Sony previa que ia entregar 11 milhões de novos consoles do PS5 nas lojas Só que já reduziu, não, ela prevê, ela estimou que iam ser 15 milhões Mas agora ela já diminuiu, vão ser somente 11 milhões Você fala, ó, só 11 milhões, é, mas 4 milhões em menos é muita coisa, mas por quê? Hum, agora que é o problema que dá medo O problema é que as fontes que alimentam, quer dizer, os chips, né? O sistema que alimenta o console, não é a fonte efetivamente, o sistema completo Estava apresentando uma taxa de defeito maior do que a esperada, né? Porque todo mundo fala, ah, vou produzir isso aqui Eu acho que vai dar problema os primeiros, mas depois a gente vai consertando Só que chegou na casa nos 50%, então imagina, você produz 1.500 estão com defeito Cara, é inviável você botar no mercado um negócio desse E o problema foi tão grave, eu acho que foi tão grave, claro, chegou em 50%, você imagina Teve todo o processo, toda a produção teve que ser revisada por conta desse problema Olha que bizarro esse defeito da linha de montagem Óbvio que a Sony se recusou a comentar essa informação, mas é uma informação real Vem da Bloomberg, então não tem como, não tem como ser mentira, não tem como E realmente, pô, pra Sony não querer comentar, é porque realmente é real essa notícia, infelizmente Então eu digo só uma coisa pra vocês, especialmente pra nós aqui brasileiros Porque quem tá nos Estados Unidos, com certeza o cara vai conseguir ter um suporte melhor Cara, não compre, eu sei que dá boa vontade, né, mas assim, não compre agora de início o PS5 Não compre, espera sair esse primeiro lote aí, pra ver o que vai acontecer Imagina, você no Brasil, você vai pagar uma fortuna, eu acho, inclusive, já faço um bolão Os preços talvez sejam divulgados amanhã, quarta-feira, dia 16, eu acho que vai vir num valor de 7.000 reais 6.999 o PS5, eu acho, eu só digitar o outro grupo do rei, não vou fazer diferença não 6.999, 7.000 reais eu acho que vai vir o PS5, acho que não vale a pena comprar, vale a pena pagar isso no videogame E eu acho que não vale a pena você comprar com esse problema, porque imagina no Brasil Cara, imagina que se mesmo que você traga de fora, tá, você vai trazer de fora o PS5, parará Chegou aqui, cadê o mês, deu problema, como você vai trocar? Como? Realmente complicado, a não ser que tenha montador aqui no Brasil Não sei quem manda no Brasil, que eu não sei se vai acontecer, vamos descobrir amanhã Mas, triste saber isso, esperamos que eles resolvam e que esse problema realmente não caia na mão dos usuários 50% das unidades com problema Uma notícia breve aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo Se você ficou preocupado como eu, deixa aqui embaixo seu comentário que a gente vai trocar uma ideia com certeza Um pouco preocupante Se inscreva no canal, não esquece de compartilhar aqui essa informação também E siga no Twitter, Facebook, nas redes sociais Se inscreva, se inscreva, se inscreva Tamo junto, valeu, um abraço Se inscreva, 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 se